o que é isso o que é isso eu tava com saudade vocês viu pega aí calma 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 fechar aqui que a porta é blindada pega tudo bom como é que você tá saudade tudo certo reposição investigativo e aí como é que cês tão hein e aí cabrinha e aí quanto tempo que que cês tem feito que é que isso que é isso o olho tem que fechar o olho é fechei e aí para aí deixa eu botar o pacote aqui ó aqui tem ouro no texto tem ouro aqui quando era da sua porta ainda quando tem na minha porta quando tem na minha porta não tem mais não é eu acho que até levar o jesus cristo da porta oxi não sei não o bom que foram presos e e por que está trazendo o texto para me rezar para proteger a casa vocês ficaram com saudade de mim esses dias tá aí vim lá do ar peraí começou a delícia vem aí deixa eu dizer vocês ficaram com saudade de mim tá foi e essa isso foi porque a gente trouxe da do mercadinho dali de baixo o carinho tem picote de solgadinho como assim não leva a comida toda não eles não roubaram comida não meu filho roubaram só as joias e cuidado com esse relógio que eles roubam viu esconda esse aqui que ele tá entendeu esconda não mande mande assim no relógio não certo na rua é rolex mas esse isso é mais caro cadê deixa eu olhar caramba não faço não tem que tomar cuidado cadê eu sou o meu levaram né meu mas não mas tem mais 10 e vocês como é que estão hein cadê seu dinheiro todo vai vale meu dinheiro todo mas eu gostei mais 10 milhões você não me custa uma grana acordou tarde né eu tava precisando querido não entendeu foi dormir tarde acordar tarde quando eu tava bebendo era quando você bebi só um pouquinho um pouquinho eu assisti tudo eu fiquei com medo de vir aqui porque porque eu ensinou o pessoal e eu ia pensar que fui eu que roubei a minha herança meu Deus como o jogo virou Arthur lavando os pratos não acredito nisso gente que aconteceu esses dias que a gente não se viu hein isso tudo era saudável que isso foi durante a volta e o jogo porque eu já mandei tudo mas eu que você me arraia para o seu lado mas eu não tinha mais do que eu também oi? olha que eu recebi, olha assim, olha, aqui, olha aqui quando ele me arraia assim, como o menino sabe do seu lado Foi mesmo Estava frio Estava com muita saudade Muito bem Muito bem Nem não, tio, que guarda o prato É um bicho Você é muito exibido Se acha? É Porque você fica assim mostrando o relógio As coisas todas Se acha também? Você tem muito dinheiro Eu tenho muito dinheiro Eu vou arrancar a tatuagem com o vagão meu A minha tatuagem? Puxa, do nada O braço todo Puxa, mas você disse que ia fazer a tatuagem quando você crescesse? Sim, eu vou arrancar E quer arrancar a minha? Vou casar lá feia